Oi, eu costumo dizer que tenho game no sangue, pois a pessoa que tem game no sangue, sempre acompanha os videogames, as consolas de hoje em dia, às vezes com dificuldade, você trabalha lá, com dificuldade, às vezes no shopping, passeia todo, em pé, vai lá trabalha, eu tenho uma locadora, trabalho também, de jogo, faço tudo, sempre acompanhei, tenho todas as gerações de videogame no mercado, desde 2012, de 2002, aliás. Então, quem ama game está no sangue, não tem jeito, pode vir o que vier, obrigado.